Muito bem, gente, voltando aí à nossa série de mensagens, estamos aí falando sobre identificar o inimigo. Eu li lá no início um salmo de Davi, no verso 13, que ele fala assim, ilumina-me os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, não venham os meus inimigos a rirem, a se regozijarem com o meu fracasso ou porque eu estou sendo embrulhado por eles. O inimigo pode ser uma inspiração sobre a minha própria vida e eu estou aí desviado do propósito de Deus, ou pode ser uma outra pessoa que está sendo usada pelas trevas ou uma situação. Então, eu estou tentando escurtinar contigo alguns inimigos que eu considero que são imperceptíveis do ponto de vista natural, mas ele acontece no nosso dia a dia. Diariamente a gente enfrenta coisas que muitas vezes a gente não percebe que aquilo ali é um grande inimigo na nossa frente. Depois de falar de algumas coisas, eu vou falar sobre um quarto, que aquilo que eu considero ser um grande inimigo, que é preste bem atenção, gente, e isso todo dia. Parece que quando a gente acorda, já está ali pronto, esse inimigo para chegar e aos pouquinhos disfarçadamente embrulhar a mim e a você. Que é simplesmente isso que eu vou te dizer, isso é um grande inimigo, pensar errado e dar continuidade a esse pensamento. Mas, como é que é? É isso que eu estou te falando. Eu estou pensando errado a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação, a respeito de coisas que venham na nossa mente. Você já reparou que eu estou sempre pronto a ter algo contra alguém, ou botar numa conta atrás chamada contra, uma disposição sempre contrária às pessoas, ou às vezes interpretar uma situação e eu pensar errado. Por exemplo, eu estava brincando com o meu filho, o Ricardo, e ele já tem uma idade, aí eu estava com o Ricardo num lugar, falei assim, Ricardo, beleza, quero dar vontade aqui de te dar um abraço, um beijo e tal, pegar na tua mão e tal. De repente, para quem não sabe que ele é meu filho, vai olhar assim e fala, pô, tal, é interessante, tal. Quer dizer, pode trazer um outro entendimento. Nós estamos vivendo num mundo onde as coisas cresceram muito, de várias formas hoje. E nós sabemos que é oposto à posição de família, de várias coisas. Não quero entrar nesse mérito, mas eu quero te dizer, às vezes a gente olha uma situação e a gente julga aquela situação e não sabe o que está acontecendo. Às vezes, por exemplo, por exemplo, eu e você, nós enfrentamos uma situação e deixa a gente entristecido ou uma reação e a gente não fala, caramba, será que eu não estou calçando o sapato daquela pessoa que está agindo dessa maneira? O que está acontecendo com ela? Às vezes a pessoa está enfrentando algo que a gente não sabe. Então, é muito fácil julgar. Jesus falou, não julgue pela aparência. Então, assim, rapidamente, um primeiro pensamento sempre chega. Eu, geralmente, duvido do primeiro pensamento a respeito de pessoas, situações. Eu duvido. Eu já logo vou segurando naquele filtro. Então, isso aqui é, gente. Considere isso. Eu estou conversando contigo. Pensar errado e continuar pensando errado a respeito de qualquer coisa. Considere o que Deus tem a dizer. Pensar errado. Deixa eu te falar isso. Quando um pensamento natural, quando eu estou tendo esse pensamento natural e ele está crescendo, esse pensamento natural está bloqueando a entrada da verdade de Deus. Eu já estou num passo meio perigoso. Eu encontro muito cristão bloqueado à palavra de Deus porque tem pensado errado a respeito da situação que vive, a respeito da situação de família, de casamento, como eu falei no início. Às vezes a pessoa já está tão pronta e dizia assim, pastor, não tem jeito, já vamos divorciar e tal. Cara, não deu nem tempo de eu conversar. Como é que é? Na verdade, não tem o espaço. Não, já está decidido, está tudo certo, é assim mesmo. A vida continua e vamos embora. A fila anda e tal. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu fico o boquê aberto de que as pessoas estão sendo dominadas por uma maneira errada de pensar que o inferno destrói. Então, se a gente quer ver o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, eu tenho que aprender a segurar e identificar que pensamento é esse que eu estou dando espaço para ele. Ai, Deus, cara. Eu quero dizer para vocês, esse programa é libertador. Você abriu o teu coração. Às vezes a gente não gosta de ser confrontado com coisas que a gente tem razão ou acha, mas às vezes eu tenho razão, eu acho, mas eu estou na humanidade, eu estou na carne. Isso vai me quebrar. Às vezes eu estou na humanidade tão agarrado nela que eu acho que eu penso que eu tenho razão que eu estou numa soberba, eu estou num orgulho. saber onde é que o orgulho vai parar? Ele vai cair. Todo soberbo será abatido. Está na Bíblia, não é que Deus vai abater, é que o Espírito não combina. Não tem como. Deu para pegar isso aí? Guarda no teu coração, eu tenho mais umas coisinhas para a gente falar sobre isso aí que vai te ajudar, ok? Dá um like aí no nosso programa, se inscreve no nosso canal e por favor, deixa um comentário que isso aí é muito importante. Um grande abraço. E aí Tchau. Tchau. Tchau.